Um show de emoções. Para ver Roberto Carlos no Maracanãzinho ontem à noite no Rio, as fãs enfrentaram fila na maior boa vontade. Veteranas e novatas. Quando o rei entrou no palco, precisou tomar fôlego. E mais uma vez eletrizou o público. O show foi gravado e faz parte da programação de fim de ano da Rede Globo. Roberto Carlos especial vai ao ar sábado dia 20, logo depois de celebridade. Obrigado.